Música 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 Quem foi que eu estou lido? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 26, 28, 29, 29, 29, 29, 31, 32, 24, 25, 33, 29, 28, 30. Isso aí, vamos começar a trabalhar sempre o novo, começar a jogar em baixo, ato em cima, fosse um pouquinho em baixo, fosse um pouquinho em cima, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Uma coisa, organização. Segunda coisa, espirito, vontade de ganhar a porra do jogo. Vontade de ganhar. Eu com 40 quero ganhar, você tem que ganhar também. Todo mundo lá dentro pra ganhar a porra do jogo. Firme, organizado, querendo vencer. Eu quero ganhar. Subam lá dentro querendo ganhar a porra do jogo. Com espírito, alma, todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nosso, 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 nosso. Vamos lá. Alma, todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Olar que tem que ganhar a porra do jogo. Olar que tem dinheiro pra ganhar. Olar que tem dinheiro pra ganhar. Lenk, a senhora tem dinheiro pra ganhar pois a apre radicalizar um jogo. Tires da pesteira com o Maybexia ou o vidrinho também. A Hendrote do Departamento é muito legal. Lá,ți-la, Luft郎, pipe raço. A CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir!